Os Manos da Pisadinha Tô estourado, na minha fazenda tenho um milhão de gado Tá, 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 tá estourado o vaqueiro Eu tô, eu tô comprando é boi Eu tô comprando é boi Tá, 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 tá estourado o vaqueiro Eu tô, eu tô comprando é boi 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 O paredão ligado, caminhão de cerveja, mulher dançando solta, garçom bote na mesa O paredão ligado, caminhão de cerveja, mulher dançando solta, garçom bote na mesa Eu sou vaqueiro, tô estourado, na minha fazenda tenho um milhão de gado Eu sou vaqueiro, tô estourado, na minha fazenda tenho um milhão de gado Tá, 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 estourado o vaqueiro Eu tô, eu tô comprando é boi, eu tô comprando é boi Tá, tá, estourado o vaqueiro Eu tô, eu tô comprando é boi, eu tô comprando é boi Os Manos da Pisadinha Os Manos da Pisadinha Vaqueira Ela é desenrolada, não treme na base, balança a boiada Vaqueira Ela é desenrolada, não treme na base, balança a boiada Ela entrou na pista, botou pinga na guela Montou no meu cavalo, uma capa de cela Ela entrou na pista, botou pinga na guela Montou no meu cavalo, uma capa de cela Vaqueiros olhando, prestando atenção Eu nunca tinha visto mulher botar boi no chão Vaqueiros olhando, prestando atenção Eu nunca tinha visto mulher botar boi no chão O louco, ela botou o boi no chão Conquistou a galera e também meu coração O louco, ela botou o boi no chão Conquistou a galera e também meu coração Ela não é mandada, ela é queimando Vai correr o gado todo final de semana Com coxu de mula o negócio é alterado E na vaquejada bota pra correr o gado Ela não é mandada, ela é queimando Vai correr o gado todo final de semana Com coxu de mula o negócio é alterado E na vaquejada bota pra correr o gado O louco, ela botou o boi no chão Conquistou a galera e também meu coração O louco, ela botou o boi no chão Conquistou a galera e também meu coração Logo, ela botou o boi no chão Com louco, ela botou o boi no chão Eu não sei o que fazer da minha vida, sem você perto de mim Eu não sei o que fazer da minha vida, seu Deus carinho Eu já fiz tudo, mas não pude conquistar seu coração Sei que és muito volúvel, já não pude compreender sua ilusão E quem sou eu, pra ter você, só pra mim Nessa rosa vermelha tem espinho, eu estou morrendo por essa flor Eu não sou boêmio, mas hoje eu vou beber Pra esquecer a paixão, a cruel solidão, e vivo sem você Se eu bebo, eu choro, no mesmo instante eu canto E grito o seu nome, ó querida amante E do seu nome, ó querida amante Se eu bebo, eu choro, no mesmo instante eu canto E grito o seu nome, ó querida amante Grito o seu nome, ó querida amante Grito o seu nome, ó querida amante Os manos da pisadinha Os manos da pisadinha Vem minha vaqueira, passear na roça Em mini fazenda, é sempre mais é nossa Vem minha vaqueira, passear na roça Em mini fazenda, é sempre mais é nossa Quando o mando tá, se pega você Aqui tem cachaça pra gente beber Carneiro na brasa e um pé de limão Rede na varanda e um violão Cavalo selado pra você montar Meu cachorro Hulk pra te acompanhar Um mini chuveiro pra hora do calor Tem raio vaqueiro doido pra te dar amor Vem minha vaqueira, passear na roça 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 Vem minha fazenda, é sempre mais é nossa Vem minha vaqueira, passear na roça Vem minha fazenda, é sempre mais é nossa Vem minha vaqueira, passear na roça Vem minha fazenda, é sempre mais é nossa Quando o mando tá, se pega você Aqui tem cachaça pra gente beber Carneiro na brasa e um pé de limão Rede na varanda e um violão Cavalo selado pra você montar Meu cachorro Hulk pra te acompanhar Um mini chuveiro pra hora do calor Tem raio vaqueiro doido pra te dar amor Vem minha vaqueira, passear na roça Vem minha vaqueira, passear na roça Vem minha fazenda, é sempre mais é nossa Segura menina que os manos da pisadinha Os manos da pisadinha Quanto mais tempo passa, aumenta a saudade das lembranças suas Eu me sinto sem graça, chorando na praça, vagando na rua Essa noite é longa e comprida Eu me entrego a bebida, amanhece o dia, na calçada fria, no fim da avenida Amor verdadeiro, só fiz com você Dá um desespero querendo te ver Não deu, 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 não deu Quanto mais o tempo passa, aumenta a saudade da lembrança sua Eu me sinto sem graça, chorando na praça, vagando nas ruas Essa noite é longa e comprida, eu me entrego a bebida Amanhece o dia, na calçada fria, no fim da avenida Amor verdade eu só fiz com você, dá um desespero querendo te ver Não deu, não deu, pra te esquecer 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 Os Manos da Pisadinha Os Manos da Pisadinha A Pisadinha me falou que o filho do fazendeiro quis ficar com ela e ela quis, foi o vaqueiro A Pisadinha me falou que o filho do fazendeiro quis ficar com ela e ela quis, foi o vaqueiro Ela quis e foi o show, ela quis e foi o show Curti com o vaqueiro doida pra fazer amor Ela quis e foi o show, ela quis e foi o show Bebendo, viritando, doido pra fazer amor Tu quer fazer amor? Pode ir vim o vaqueiro atualizado O vaqueiro não tá sozinho Mas o vaqueiro tem que ter duas paixão Uma pra levar pra cama, outra pro seu caminhão Ela quis e foi o show, ela quis e foi o show Curti com o vaqueiro doida pra fazer amor Ela quis e foi o show, ela quis e foi o show Bebendo, viritando, doido pra fazer amor Ela quis e foi o show, ela quis e foi o show Curti com o vaqueiro doida pra fazer amor A Patrícia me falou que o filho do fazendeiro Quis ficar com ela e ela quis, foi o vaqueiro A Patrícia me falou que o filho do fazendeiro Quis ficar com ela e ela quis, foi o vaqueiro A Patrícia me falou que o filho do fazendeiro Quis ficar com ela e ela quis, foi o vaqueiro Ela quis e foi o show, ela quis e foi o show Bebendo, gritando, doida pra fazer amor Tu quer fazer amor? Pode vir o vaqueiro atualizado O vaqueiro não tá sozinho Tu quer fazer amor? Pode vir o vaqueiro atualizado O vaqueiro não tá sozinho Mas o vaqueiro tem que ter duas paixão Uma pra levar pra cama, outra pro seu caminhão O vaqueiro tem que ter duas paixão Uma pra levar pra cama, outra pro seu caminhão Ela quis e foi show, ela quis e foi show O Ticom, o Vaqueiro, doida pra fazer amor Ela quis e foi show, ela quis e foi show Bebendo, viritando, doida pra fazer amor Os Mãos da Pisadinha Os Mãos da Pisadinha Fala que o melhor vaqueiro do Brasil sou eu Disseram que o melhor cavalo da pista é o meu Comenta que eu sou uma estrela no meio do povo Meu dinheiro é muito e meu carro é louco Eu não roubei nada, foi Deus que me deu Eu sou um vaqueiro Que rasga dinheiro, que cai na balada Que vira noite de mente virada Que não sente medo de se arriscar Eu sou daquele tipo Que carrega lana, que pega morena Pena que eu gasto meu dinheiro sem pena Onde tem vaqueiro que não quer gastar Já estão me chamando de vaqueiro doido De rede rasgada Sou prego batido, sou ponta virada Louco por forró, cachaça e mulher Eu tenho certeza que quando eu morrer Eu não vou levar nada Só deixo um cavalo e uma namorada Vai chorar por mim quando ela quiser Eu sou daquele tipo Que carrega lana, que pega morena Que pena que eu gasto meu dinheiro sem pena Onde tem vaqueiro que não quer gastar Já estão me chamando de vaqueiro doido De rede rasgada Sou prego batido, sou ponta virada Louco por forró, cachaça e mulher Fala que o melhor vaqueiro do Brasil sou eu Disseram que o melhor cavalo da pista é o meu Comenta que eu sou uma estrela no meio do povo Meu dinheiro é muito e meu carro é louco Eu não roubei nada, foi Deus que me deu Eu sou um vaqueiro Que rasga dinheiro, que cai na balada Que vira noite de mente virada Que não sente medo de se arriscar Eu sou daquele tipo Que carrega lana, que pega morena Pena que eu gasto meu dinheiro sem pena Onde tem vaqueiro que não quer gastar Já estão me chamando de vaqueiro doido De rede rasgada Sou prego batido, sou ponta virada Louco por forró, cachaça e mulher Eu tenho certeza que quando eu morrer Eu não vou levar nada Só deixo o cavalo e uma namorada Vai chorar pra mim quando ela quiser Música Música Os manos da pisadinha Os manos da pisadinha Mas que boca gostosa tem gosto de moranguinho Seu beijo é perfeito combina com a taça de vinho Mas que boca gostosa tem gosto de moranguinho Seu beijo é perfeito combina com a taça de vinho Falei do seu corpo, a sua boca o seu cheiro As noites de amor se acabou lixeiro Falei do seu corpo, a sua boca o seu cheiro Noites de amor se acabou lixeiro Não tem coisa mais linda que os seus cabelos Se eu fosse mudeira Minha vaqueira é linda, eu quero te amar Minha vaqueira é linda, eu quero te amar Mas que boca gostosa tem gosto de moranguinho Seu beijo é perfeito combina com a taça de vinho Mas que boca gostosa tem gosto de moranguinho Seu beijo é perfeito combina com a taça de vinho Falei do seu corpo, a sua boca o seu cheiro Noites de amor se acabou lixeiro Falei do seu corpo, a sua boca o seu cheiro Noites de amor se acabou lixeiro Não tem coisa mais linda que os seus cabelos Se eu fosse mudeira era a mais linda do mundo Não precisa de joia nem usar perfume Você me conquistou com seu lindo olhar Minha vaqueira é linda, eu quero te amar Se eu fosse mudeira era a mais linda do mundo Não precisa de joia nem usar perfume Você me conquistou com seu lindo olhar Minha vaqueira é linda, eu quero te amar Minha vaqueira é linda, eu quero te amar Liguei pra dizer que falou demais Que se amou, não queria jamais Alguém me falou, você perguntou Pelo WhatsApp, onde que eu estou São cinco da manhã, eu já tô no bar Eu não sou daquele que gosta de ligar Saiba aquele cara que dizia que te amava Ficou em casa quando foi beber Eu tô no bar beijando na boca Já estou com outra, nem lembro de você Saiba aquele cara que dizia que te amava Ficou em casa quando foi beber Eu tô no bar beijando na boca Já estou com outra, nem lembro de você Liguei pra dizer que falou demais Que se amou, não queria jamais Alguém me falou, você perguntou Pelo WhatsApp, onde que eu estou São cinco da manhã, eu já tô no bar Eu não sou daquele que gosta de ligar Saiba aquele cara que dizia que te amava Ficou em casa quando foi beber Eu tô no bar beijando na boca Já estou com outra, nem lembro de você Saiba aquele cara que dizia que te amava Ficou em casa quando foi beber Eu tô no bar beijando na boca Já estou com outra, nem lembro de você Os manos da pisadinha Os manos da pisadinha Dá pra ver de longe que tem vaquejada A poeira sobe, o chicote estala Mulher pra todo lado, de bota e chapéu Tem loura, tem morena, dos ouros cor de mel Loco tô chamando pra correr o gado Vaqueiro bebendo, cavalo selado Mulher gritando, dá que bancada Bebendo isso e cerveja gelado O vaqueiro corre dentro da pista E seu cavalo é lazão Quando chegar na faixa e botar o boi no chão Aqui é vaquejada, aqui é meu sertão O vaqueiro corre dentro da pista E seu cavalo é lazão Quando chegar na faixa e botar o boi no chão Aqui é vaquejada, aqui é meu sertão Só pra ver de longe que tem vaquejada A poeira sobe, o chicote estala Mulher pra todo lado, de bota e chapéu Tem loura, tem morena, dos ouros cor de mel Loco tô chamando pra correr o gado Vaqueiro bebendo, cavalo selado Mulher gritando, dá que bancada Bebendo uísque e cerveja gelado O vaqueiro corre dentro da pista E seu cavalo é lazão Quando chegar na faixa e botar o boi no chão Aqui é vaquejada, aqui é meu sertão O vaqueiro corre dentro da pista E seu cavalo é lazão Quando chegar na faixa e botar o boi no chão Aqui é vaquejada, aqui é meu sertão Os manos da piscina Os manos da pesadinha Quando eu chego no forró, a mulherada cola em mim Me chama de delícia, de gostoso safadinho Com pinta de playboy eu tiro onda de barão A mulherada pira e vem comer na minha mão Quando eu chego no forró, a mulherada cola em mim Me chama de delícia, de gostoso safadinho Com pinta de playboy eu tiro onda de barão A mulherada pira e vem comer na minha mão Desce uma lapada de cerveja pra galera Fique com o troco, gasta que não tem misera Pode pôr o uísque, uma cerveja aqui agora Solte a batida, pesadinha que nós adora Pode pôr o uísque, uma cerveja aqui agora Solta a pesadinha que nós adora Eita, que lapada de forró Esses molecos faz o chão levantar pó Eita, pensando uma bagaceira É muita pegação, uísque, pinga e cerveja Chego no forró, a mulherada cola em mim Me chama de delícia, de gostoso safadinho Com pinta de playboy eu tiro onda de barão A mulherada pira e vem comer na minha mão Eu chego no forró, a mulherada cola em mim Me chama de delícia, de gostoso safadinho Com pinta de playboy eu tiro onda de barão A mulherada pira e vem comer na minha mão Desce uma rodada de cerveja pra galera Fique com o troco, gasta que não tem misera Pode pôr o uísque, uma cerveja aqui agora Solta a pesadinha, é que nós adora Pode pôr o uísque, uma cerveja aqui agora Solta a pesadinha, é que nós adora Eita, que lapada de forró Esses molecos faz o chão levantar pó Eita, pensa em uma bagaceira É muita pegação, uísque, pinga e cerveja É muita pegação, uísque, pinga e cerveja E tá ficando complicado demais, não dá pra esconder O nosso amor tá aumentando, eu já estou te amando, eu quero só você E tá ficando complicado demais, não dá pra esconder O nosso amor tá aumentando, eu já estou te amando, eu quero só você Mas o problema é seu marido que está procurando, um dia nos fraga Eu já fiquei sabendo, que ele anda dizendo que vai me matar Imagine se ele soubesse o que eu faço contigo quando faço amor Eu te faço de laranjinha, te chupo você todinha e você gostou Imagine se ele soubesse o que eu faço contigo quando faço amor Eu te faço de laranjinha, te chupo você todinha e você gostou E vamos embora amor, deixa esse cara por favor E tá ficando complicado demais, não dá pra esconder O nosso amor tá aumentando, eu já estou te amando, eu quero só você E tá ficando complicado demais, não dá pra esconder O nosso amor tá aumentando, eu já estou te amando, eu quero só você Mas o problema é seu marido que está procurando, um dia nos fraga Eu já fiquei sabendo, que ele anda dizendo que vai me matar Imagine se ele soubesse o que eu faço contigo quando faço amor Eu te faço de laranjinha, eu te chupo você todinha e você gostou E vamos embora amor, deixa esse cara por favor E vamos embora amor, deixa esse cara por favor E vamos embora amor, deixa esse cara por favor E vamos embora amor, deixa esse cara por favor E vamos embora amor, deixa esse cara por favor E vamos embora, deixa esse cara por favor E vamos horrível Um assumed 됐inha Eu vou pra vaquejada, só penso nela, abro as cancelas Vejo ela na estrada e sem amor, uma ilusão Dentro do meu coração, vaqueiro da noitada Eu vou pra vaquejada, só penso nela Abro as cancelas, vejo ela na estrada E sem amor, uma ilusão Dentro do meu coração, vaqueiro da noitada Olho pro chão e vejo o céu, enoitecer, canto o tedel Menina linda, acabou meu coração, metacara no mundão e só vivo pensando nela Eu vou pra vaquejada, só penso nela, abro as cancela, vejo ela na estrada Isso é amor, uma ilusão, dentro do meu coração, vaqueiros anoitada Isso é amor, uma ilusão, dentro do meu coração, vaqueiros anoitada Isso é amor, uma ilusão, dentro do meu coração, vaqueiros anoitada Eu vou pra vaquejada, só penso nela, abro as cancela, vejo ela na estrada Isso é amor, uma ilusão, dentro do meu coração, vaqueiros anoitada Eu vou pra vaquejada, só penso nela, abro as cancela, vejo ela na estrada Isso é amor, uma ilusão, dentro do meu coração, vaqueiros anoitada Olho pro chão e vejo o céu, enoitecer, canto o tedel Menina linda, acabou meu coração, metacara no mundão e só vivo pensando nela Eu vou pra vaquejada, só penso nela, abro as cancela, vejo ela na estrada Isso é amor, uma ilusão, dentro do meu coração, vaqueiros anoitada Música Os manos da pisadinha Os manos da pisadinha Uma noite como essa, tinha que se repetir É uma pena você ter que ir Diga onde te encontro, juro que eu vou buscar Olha eu não vou te esquecer, nunca mais Não, não vai embora, não desapareça Fica essa noite, que eu jamais te esqueça Não, não vai embora, não desapareça Fica essa noite, que eu jamais te esqueça Simbora galera, é os manos da pisadinha Botando pegado Diga onde te encontro, juro que eu vou buscar Olha eu não vou te esquecer, nunca mais Não, não vai embora, não desapareça Fica essa noite, que eu jamais te esqueça Simbora galera, é os manos da pisadinha Botando pegado Simbora galera, é os manos da pisadinha Botando quebrado pra vocês Os manos da pisadinha Os manos da pisadinha A mulherada agora não quer mais saber de nada Só quer saber agora desse tal do wi-fi A mulherada agora não quer mais saber de nada Só quer saber agora desse tal do wi-fi Rezão é pra balada dizendo vai namorar Mas não é isso não, vou postar no wi-fi Rezão é pra balada dizendo vai namorar Mas não é isso não, vou postar no wi-fi A onda agora é no zap 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 A onda agora é botarem no wi-fi A onda agora é no zap 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 A onda agora é botar no wi-fi Simbora menina, é os manos da pisadinha Botando pegado Botando pegado A mulherada agora não quer mais saber de nada Só quer saber agora desse tal do wi-fi A mulherada agora não quer mais saber de nada Só quer saber agora desse tal do wi-fi Rezão é pra balada dizendo vai namorar Rezão é isso não, vou postar no wi-fi Rezão é pra balada dizendo vai namorar Rezão é isso não, vou postar no wi-fi A onda agora é no zap 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 A onda agora é botar no wi-fi A onda agora é no zap 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 A onda agora é botar no wi-fi Simbora menina, alô meu amigo A onda agora é no zap 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 Tchau.